E eu falei pra mamãe, mamãe, qual o problema que eu tenho porque ela não me quer, ninguém me quer, esvarou, não me quer. Eu tinha 14, 15 anos, até o dia que eu dormi de frente pro ventilador. E eu pude entender que eu tinha um defeito. Ela, e qual o defeito que você tinha? Eu tinha problema de bafo. Quando eu ia falar com meus amigos, eles botavam o copo assim pra falar com ele. E eu, fala varão, irmão, paz. Fala, paz. Até o dia que eu dormi de frente pro ventilador, e a gente que é gordinho tem a famosa apneia. Quando eu roncava, o ventilador jogava pra mim o que eu tava... Falei, meu Deus, que sonho é esse com esgoto? Acordei, falei, o que que tá acontecendo aqui em casa? Quando eu dormi, eu jogava pro ventilador. E o ventilador devolvia, toma. Inclusive, vai um conselho. Não tô falando que tem, mas vai um conselho. Quem ficar na porta recebendo os irmãos, é sempre bom tá com a balinha house. Frigel. Ela não resolveu, então tem que ser aquela house da preta. Aquela ali é a libertação total. Tchau.